Olá a todos, eu me chamo Vinícius Maior Alcaetano e o tema do meu trabalho é a caracterização do conforto terno corporal em minas subterrâneas quentes e frias. Esse trabalho foi orientado pela professora doutora Ana Luíza Marques Aires da Silva, em parceria com o Departamento de Engenharia de Minas de Petróleo da Escola Politécnica da USP. Bom, a motivação do meu trabalho foi em relação ao aumento das temperaturas médias da terra causadas pelo aquecimento global. Com isso, cada vez mais trabalhadores, como os da imagem, estão subjetíveis à sobrecarga térmica durante seus trabalhos. Esse problema não é novo, não surgiu agora, porém, então existem diversos índices que buscam medir a sobrecarga térmica em relação ao trabalhador, mas como é uma bibliografia muito ampla e cada índice possui sua própria especialidade, é comum o erro de medições, o erro de utilização de índices para medir a sobrecarga térmica. Buscando solucionar esse problema, nós trazemos uma revisão bibliográfica em relação ao índice de sobrecarga térmica utilizados amplamente no mundo. Em relação a outro problema também importante, na nossa legislação não é previsto nenhum índice de referência para caracterizar a exposição ao frio. Esse problema, tentando solucionar esse problema e talvez possibilitar que os legisladores consigam criar novas leis mais fundamentadas, foi também levantado os principais índices utilizados na Europa de exposição ao frio. O principal objetivo do meu trabalho é preservar a saúde dos trabalhadores, tanto de sobrecarga térmica quanto de exposição ao frio. A metodologia empregada na revisão bibliográfica para conseguir levantar os principais índices de sobrecarga térmica como de avaliação ao frio foram através do site ResearchGate, pesquisando por artigos, textos e publicações científicas com palavras-chave como Heat, Heat Stress, Heat Stress Index, Underground Minds, Cold Underground Minds, Adventures and Disadvantages, Cold Underground Minds Index. A pesquisa foi realizada em inglês para se tratar de um conteúdo mais rico do que o encontrado em português. A metodologia da visita técnica foi a seguinte, utilizamos os dois medidores da PROMPAC e um medidor da CASTRO. Os dois medidores da PROMPAC foram utilizados para medir o IBDG, o índice de sobrecarga térmica, e o medidor da CASTRO foi utilizado para medir o índice Heat Index. Todos os índices foram medidos, tanto o IBDG quanto o Heat Index, foram medidos em três locais diferentes, na rampa principal, na galeria de carregamento e na frente de lava. Conclusões, agora. Os índices levantados mais completos são o índice de burrum, temperatura de globo, IBDG e o Insulation Required, IRAC. Esses índices, na minha visão, são mais completos por considerarem o maior número de fatores na sua base de cálculos. Esses fatores são como velocidade do vento e radiação, temperatura do ambiente, umidade, intensidade da atividade e, por fim, a vestimenta do trabalhador. Os problemas encontrados em rações e índices são os equipamentos para medições precisas, tanto do IBDG quanto do IRAC, que são de médio porte, e os seus resultados dependem de uma análise complexa, levando em consideração algumas tabelas específicas encontradas e as leis de cada país. Durante a visita técnica, também, agora, tratando-se da visita técnica, nós conseguimos encontrar, dentro da frente de lava, um possível ponto de sobrecarga térmica no trabalhador. Porém, como o índice medido, o IBDG medido na frente de lava e o IBDG máximo permitido por lei no Brasil são muito próximos, os trabalhadores, principalmente os terceirizados, estão sujeitos à sobrecarga térmica, qual é o risco de termos de uma carga. Mas a solução é simples, devido a essa proximidade entre o medido e o máximo permitido, do como a climatização desses trabalhadores e redução da sua carga horária de trabalho. Os agradecimentos são para o Programa Unificado de Bolsas, UBUSP, órgão responsável por financiar minha pesquisa. Muito obrigado pela professora doutora Ana Luíza Marques Aires da Silva, por toda a sua orientação, todos os seus insights valiosos ao longo do trabalho. E ao geólogo responsável durante a visita técnica, Amadeu Dotti. Obrigado. Obrigado.